Oi galera, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo para vocês que querem aprender a andar de patins. Primeiro passo, coloque protetor no joelho, ok? Porque se vocês vierem cair, vocês não machucam o joelho. Segundo passo, treine em cima do tapete ou da grama e vai fazendo esse movimento. Se vocês tiverem um andador em casa da sua mãe que ela não usa, você pode também treinar com o andador, segurando, entendeu? Para não cair. E vai treinando. E é isso aí galera, tá vendo? Para frente, para trás.